Música Quando as lutas Virem combatir Irmãos, insistas Que ainda não é o fim A sua fé Mesmo fraca Ela é forte Destrói muralhas Glória aos olhos Senhor Jesus Receba a bênção E a sua luz Você vai ver Você vai ver Você vai vencer Na unção de Deus E o seu poder O grande cheiro da unção Manda a glória pra cima Ele recebe o poder Ele passa o mar vermelho Sai do lado de lá Ele expulsa Quando os demônios Faz o inferno O inferno O inferno O inferno O inferno Se brilhar Se brilhar A sua mão E o mar E se não abrir A nossa voz Se liga O que é que chega ao sol, manda a glória pra cima e recebe o poder Ele passa o mal de Deus, sai do lado de lá Ele escuta os demônios, mas nem quer o entender Ele mora dentro da palma, mas nem ao morrer Ele mora no ar, mas o povo vai cair Quando está no deserto, Deus envia o mar Se vir é o jocão, vir vai abrir E se não abrir, vai passar por cima Mas a paz da unção de Deus Põe aos olhos do Senhor Jesus Receba a atenção e a sua luz Você vai crer, você vai vencer Você vai vencer A unção de Deus No seu poder O vento cheio de alfão Quando a glória pra cima, ele é seu poder Ele passa o mal de Deus, sai do lado de lá Ele escuta os demônios, mas nem quer o entender Ele mora dentro da palma, mas nem ao morrer Ele mora no local, o povo vai cair Quando está no deserto, Deus envia o mar Se vir é o local, o povo vai abrir E se não abrir, vai passar por cima Mas a paz da unção de Deus O vento cheio de alfão O vento cheio de alfão Quando a glória pra cima, ele é seu poder Ele passa o mal de Deus, sai do lado de lá Ele usa os demônios, já que quer o velho Ele mora dentro da palma, mas nem ao morrer Ele olha no local, o povo vai cair Quando está no deserto, Deus envia o mar Se vir é o local, o povo vai abrir E se não abrir, vai passar por cima Mas a paz da unção de Deus O vento cheio de alfão Quando a glória pra cima, ele é seu poder Ele passa o mal de Deus, sai do lado de lá Ele usa os demônios, já que quer o velho Ele mora dentro da palma, mas nem ao morrer Ele olha no local, o povo vai cair Quando está no deserto, Deus envia o mar Se vir é o local, o povo vai abrir E se não abrir, vai passar por cima